Um homem foi preso pela segunda vez por maus tratos contra a própria mãe. Então já tinha sido preso antes, mas a justiça colocou liberdade e ele voltou a maltratar a mãe novamente. E o Divino vai trazer detalhes dessa história. Divino, boa tarde. Boa tarde, Oloares. Boa tarde a todos que estão ligados no Balanço Geral. Oloares, essa praga desse homem, porque é isso, é uma praga de 37 anos, e infernizou a vida da própria mãe durante muito tempo. Vendeu tudo o que tinha na casa, todos os móveis, pra comprar droga. E aí sobrou o que lá? A panela e o celular dela. Aí ontem ele pegou o celular, pegou as panelas e falou, mãe, vai na casa dos vizinhos pedir dinheiro emprestado pra eu comprar droga. Ou a senhora vai, ou eu vendo as panelas e o celular também. Essa idosa saiu de casa então, fez que ia no vizinho pedir dinheiro emprestado, mas veio até a delegacia do idoso. Chegou aqui e falou, doutor Alexandre Bruno, pelo amor de Deus, me socorre. Segunda vez que esse sujeito é preso, né doutor? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Oloares, a todos que nos assistem. É verdade, é a segunda vez que ele é preso, exatamente pelo mesmo crime, que é o crime de extorsão e de maus tratos. Nós o prendemos em outubro do ano passado, quando ele vendeu parte dos móveis da casa dessa idosa. Houve uma notícia anônima a respeito. Nós determinamos que uma equipe comparecesse no local e lá chegando eles efetuaram a prisão desse indivíduo, já próximo a uma boca de fumo, pra trocar esses móveis. Novamente ele insistiu nessa prática delitiva, só que dessa vez a idosa corajosamente nos procurou, confiou na polícia civil que executou a prisão dele no momento em que ele já partia para vender o celular e as panelas. No momento que as agentes chegaram até a casa, a situação lá, lastimável, né doutor? Não tinha móvel nenhum, não tinha comida, não tinha água. A casa completamente sem móvel nenhum, a geladeira tinha apenas água dentro da geladeira, a energia e a água da idosa tinham sido cortadas, uma vez que ele exigiu, tomou o cartão de recebimento dos proventos dela, de um salário mínimo, exigiu dela a senha, e há dois meses ele vinha praticando esses sacos, e a idosa não tinha nada dentro da sua residência de alimentos que pudesse fornecer a ela e o esposo sobre essa alimentação. Mas a polícia civil agiu, no momento em que a polícia civil chegou no local, ele empreendeu fuga, mas agentes de polícia foram atrás, conseguiram segurá-lo e efetuar sua prisão. Nós temos inclusive um vídeo dessa idosa, essa mulher de 72 anos, agradecendo a polícia pela prisão do próprio filho, e a gente imagina que ela fez isso com uma dor no coração, né, delegado? Não é fácil para a própria mãe entregar o filho, mas a situação já estava ali incontornável. Vamos assistir esse vídeo. E aí eu quero agradecer a polícia civil, todos eles que são muito bons, vem e pegou ele, ai, mas eu agradeço mesmo, Deus, perdoa, senão ele ia acabar me matando, porque eu me fecheava lá dentro, e me trancava, pegava meus trens todos, e fazia tudo que era ruim, não tinha jeito. Eu não estava aguentando ficar aqui na paz, não, minhas irmãs falaram que eu tinha que mudar daqui, deixar a casa, mas como que eu deixo minha casa? E como que eu vou mudar? Ai, não tinha jeito. Ai, eu aguento estar no escudo, desde quando eu veio da cadeia, da clínica, e eu estou aguentando. Poloare, segundo o delegado Alexandre Bruno, esse homem de 37 anos, veja bem, 37 anos, em pleno vigor físico, em plena atividade cerebral, tinha como única profissão, única atividade, extorquir a própria mãe, e ele estava numa clínica de reabilitação, ficou lá três meses na clínica, mas tem duas semanas que fugiu, e voltou para a casa da mãe, para tentar ela, né, delega? Mais uma vez ele voltou, você pontuou bem em suas palavras, em relação à dor da mãe, em ver o filho nessa situação, a ponto dela abrir mão de muitas coisas, para poder beneficiar esse filho, e chegar nesse momento onde chegou. Mas a Polícia Civil tomou ciência desse fato, e efetivou sua prisão, e agora nós pleiteamos a conversão da prisão em flagrante delito, em prisão preventiva, e torcemos aí para que o Poder Judiciário decrete a conversão dessa prisão em preventiva. Esse sujeito queria dinheiro para comprar crack, e ele chegou inclusive a ameaçar a mãe de morte. Sim, ele disse para a mãe que se a mãe não arrumasse o dinheiro, ele não iria devolver o celular e as panelas, e iria ceifar a sua vida. E essa idosa relatou, delegado, que em outras oportunidades, ela se sujeitou a isso, a ir no vizinho pedir dinheiro emprestado, para o filho comprar droga. Sim, em diversas ocasiões ela se sujeitou a isso. Ela, na esperança de que o filho fosse um dia parar com a atividade delitiva, parar com o uso de substância entorpecente, em específico o crack, ela fez isso por muitas vezes. Inclusive, ela tem algumas dívidas com os vizinhos, que agora, retomando o controle da sua conta corrente, ela com certeza vai conseguir adimplir esses valores. Esse sujeito agora vai responder por quais crimes, delegado? Ele vai responder pelos maus tratos e também pela extorsão. Se somar das penas, ultrapassa de 10 anos de prisão. Doutor, às vezes a mãe não tem coragem de denunciar o próprio filho, e fica vivendo naquela situação, naquele inferno, dentro da própria casa. Por isso que é muito importante os outros familiares, os vizinhos, ficarem atentos aos sinais e fazerem a denúncia. Claro. Primeiro, a gente quer encorajar essas mães, esses pais, que passam por isso. Pode ter certeza que a Polícia Civil ou a Polícia Militar agirão escudadas no cumprimento da lei. Mas você, vizinho, você, familiar, que sabe de uma situação dessa, não titubeie em procurar a Polícia Civil ou a Polícia Militar. Aqui nós temos o nosso canal direto, que é o 623201501, e nós temos também a linha do 97. Você não precisa se identificar e a Polícia Civil vai agir. Delegado, só para concluir, já são seis meses de operação desumanos, 15 pessoas presas? Sim, a operação tem hoje um número de 15 pessoas presas. Essa operação, ela tem o caráter permanente, e todos os dias nós estamos com a equipe à posta para poder atender esse tipo de situação. Doutor Alexandre Bruno, da Delegacia do Idoso, muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio, Aloares, com mais esse caso lastimável, né? Obrigado, obrigado de vindo. Parabéns, doutor Bruno, pelas investigações.